É o cheiro que te deixa louca, que te deixa louca, que te deixa louca É o cheiro que te deixa louca, que te deixa louca, que te faz tirar roupa É o cheiro do petróleo, que ela está inalando de mim Eu posso trocar seu óleo, então vem sobe em cima de mim O cheiro da gasolina, que te alucina, faz você perder o chão Bom dia, bom dia! Olhem só que painel que é esse, alguém conhece? Acho que não, hein? Só quem tem pra conhecer, hein? Aridades no Brasil Aridades não, né? Na época era muitos que tinha Agora sim, eu posso dizer que é a raridade Fiat, painel Fiat Fiat Premium 89 1.3 CS Esse aqui é meu vovôzinho Eu chamo de vovôzinho, né? O nervoso Que é o pai do Zuno Do Zuno, do Siena, tudo isso aí é tudo filhote dele Olha só Que inteiraço o bichinho Mais ou menos, tem uns detalhezinhos Ali, outro ali, mas isso aí vai de menos Ali tem mais um Mas a gente vai se virando Sou do papai F Tem um molecote aí que o bichão é da hora, hein? Filhote nasceu há pouco tempo aí, galera Tem três meses aí, graças a Deus Só benção de minha vida, hein? Sunzinho, velho Tocando um pouquinho de coisa É isso aí, ó Carrinho, velho Trinta anos aí já Só na luta Conquistando aí minha vida, graças a Deus Fazer um ano que eu tô com ele aí Que eu comprei Comprei em péssimo estado Péssimo estado mesmo Cara Tava feia a coisa Motor pra fazer Câmbio, tudo Suspensão Freio Tudo pra fazer Comprei o carrinho estourado Mas graças a Deus Já tá montadinho de novo aí, ó Tá aí na Na rotina do dia a dia Trabalho Casa Viagemzinha curta Eu vou tudo com ele Tudo com ele Tudo, tudo Carrega Cinco, seis pessoas aí de boa Seis não, né? Porque seis agora Eu já exagerei um pouquinho Porque seis é demais, né, cara? Cinco pessoas no limite, né? Tá bom? Porta malinha meio grandinho E tal O carro tá meio feio Na pinturinha ainda Mas é o que nós temos, né? Tipo ali Ali Mais ali Tudinho aqui, ó Mas tá bom É o que eu tenho pra me andar Se locomover e trabalhar Vou voltar O CS1300 Que é um ponto 3, né? Originalzinho, filho A lanterninha aqui tá quebrada, filho Mas Por enquanto Logo logo a gente já troca aí Originalzinha Ó Original também, ó Fiat É, filho Tudo Chique no último negócio Carrinho do dia a dia aí, ó Não sei se Todos conhecem aí A linha Fiat aí Dessas categorias Mas É o carrinho aí, ó Ó Beleza Galera, quem gostar aí Dos vídeos aí Estou novo agora no canal, tá bom? Canalzinho novo aí Que eu tô fazendo Primeiro canal, na verdade, né? Nem canal novo Primeiro canal É Eu que sou novo, na verdade Então Sou novo aqui Tô aprendendo agora Não me critiquem, por favor Já vi vários vídeos aí Do pessoal, tal Logo logo Terminando de arrumar logo O carrinho aqui Ficando no zerinho mesmo Falta trocar uma caixa de direção ainda E mais Arrumar a suspensão dianteira E dar uns detalhinhos na pintura E já Eu vou partir pros encontros aí, cara Se Deus quiser Levar Família aí Embarcar nos encontros aí Que é legal Beleza? Então Quem gostar aí dos vidinhos aí Que eu vou colocar no canal aí Compartilhem Se gostar Clica no No gostei aí E se inscreve, cara Se inscreve Assim É Já Já ativa o sininho aí Que Colocando vídeo novo Já Você já recebe na hora, cara Beleza? Então é isso aí Um abraço Fiquei com Deus Valeu Tchau, tchau Tchau